Não, chores, levanta. A reflexão do dia é a explicação do Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos de 11 a 17, narra um dos milagres mais comoventes de Jesus, a ressurreição do filho da viúva de Naim. A cena apresenta uma profunda manifestação da compaixão de Cristo e revela aspectos fundamentais de sua missão redentora. Vamos refletir sobre o texto em sete parágrafos abordando seu contexto, significados e ensinamentos. Naim era uma pequena cidade da Galileia e Jesus estava a caminho, acompanhado de seus discípulos e de uma grande multidão. Ao chegar aos portões da cidade, ele se depara com um cortejo fúnebre. Um jovem, filho único de uma viúva, estava sendo levado para ser sepultado. A condição dessa mãe era especialmente difícil, pois além de ter perdido o filho, seu único sustento já não tinha marido. Naquela sociedade, uma mulher sem um homem, para prover proteção e sustento, enfrentava uma vida de extrema vulnerabilidade. A viúva estava, portanto, duplamente enlutada pela morte do filho e pela incerteza de seu futuro. O texto destaca o sentimento que move Jesus com paixão. Ao ver a mulher, Jesus imediatamente sente em seu coração a dor dela. Ele não precisa que a viúva diga uma palavra. Seu sofrimento é evidente. Esse ato de compaixão é central à missão de Jesus. Ele não apenas cura, ressuscita ou realiza milagres por mera demonstração de poder, mas o faz porque está profundamente conectado ao sofrimento humano. Jesus nos revela aqui um Deus que não é distante ou indiferente, mas que se comove com a dor das pessoas e age em favor delas. Jesus se aproxima do cortejo e, de forma surpreendente, toca o caixão. Esse ato vai contra as normas judaicas, pois tocar em algo que tivesse contato com a morte tornava a pessoa impura. No entanto, Jesus não apenas desafia as convenções, mas demonstra que Ele é a própria vida. Ao tocar o caixão e ao proferir a ordem, jovem, eu te ordeno, levanta-te. Swing Jesus revela Seu poder sobre a morte. Aqui vemos uma prefiguração da vitória final de Cristo sobre a morte, que será plenamente realizada em Sua própria ressurreição. O jovem que estava morto obedece à ordem de Jesus e se levanta. Esse é um momento de transformação total, onde a morte é vencida e a vida é restaurada. Mais do que uma simples demonstração de poder, esse milagre é um sinal da missão de Jesus. Trazer vida onde há morte. Ele não só restaura a vida física do jovem, mas também devolve a esperança à sua mãe, retirando-a da margem de uma sociedade que a condenaria à pobreza e ao isolamento. O gesto de Jesus, ao entregar o jovem à sua mãe, é carregado de significado. Não é apenas um milagre isolado, mas uma restauração de relações e de dignidade. A viúva, que estava condenada a uma vida de sofrimento, recebe de volta seu filho e, com ele, a esperança. Jesus não apenas ressuscita o jovem, mas também devolve àquela mulher o sentido de sua vida. Esse ato de Jesus nos ensina que Ele não apenas traz vida no sentido físico, mas restaura o ser humano em sua totalidade, tanto em suas relações quanto em sua dignidade. A multidão que presencia o milagre fica tomada por dois sentimentos, medo e glorificação. O medo aqui não deve ser interpretado como pavor, mas como um profundo respeito e reverência diante do poder de Deus. Eles reconhecem que um grande profeta estava entre eles e que Deus veio visitar o Seu povo. Esse reconhecimento é um eco das antigas promessas de Deus para Israel, que esperava pela visita do Messias. A multidão vê em Jesus não apenas um milagreiro, mas alguém que traz consigo a presença de Deus. A notícia do milagre se espalhou por toda a Judéia e redondezas. Esse é um dos momentos em que o ministério de Jesus ganha grande notoriedade. Mais do que apenas fama, a ressurreição do jovem de Naim representa a boa nova de que Deus está agindo no meio do Seu povo. O milagre é um sinal claro de que o reino de Deus está próximo e que nele a morte, a dor e o sofrimento são derrotados. Jesus não veio apenas para ensinar, mas para transformar realidades e trazer a vida em Sua plenitude. Essa passagem nos convida a refletir sobre a compaixão de Deus, o poder de Cristo, sobre a morte e a esperança que Ele nos oferece. Em meio às dores e incertezas da vida, somos chamados a confiar que Jesus nos vê, se compadece de nós e tem o poder de nos restaurar. A paz de Cristo e o amor de Maria. Tia Alessandra E aí, povo de Deus, gostaram da reflexão de hoje? Não esqueçam de se inscrever, curtir e comentar. Isso ajuda no crescimento do nosso canal. Beijos da Tia Alessandra.